23 de setembro de 2024, veja os destaques do Jornal da TV Hortolândia desta segunda-feira. Homem abaleado durante tentativa de fuga na rodovia SP-101. Mulheres são presas com o Jornal Apócrifo em Hortolândia. Pessoas são flagradas fazendo descarte de lixo irregular no São Jorge. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Hortolândia. Está no ar, o Jornal da TV Hortolândia, com Valdir Júnior. Olá, seja bem-vindo ao Jornal da TV Hortolândia, que é essa semana até aqui nesse novo cenário, acompanhando esse fim de tarde, início de noite desta segunda-feira, aqui na cidade de Hortolândia, passando agora das 6 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos aqui porque a gente está reconstruindo um novo Jornal da TV Hortolândia, com vinhentas novas, cenário novo, então você não pode perder. Em breve a gente vai estar de casa nova e por isso que a gente está aproveitando enquanto o nosso estúdio está em reforma. Gente, para começar o Jornal da TV Hortolândia, nós vamos mostrar agora imagens de um flagrante aqui na cidade de Hortolândia, no Parque São Jorge. Um homem foi flagrado fazendo descarte de lixo totalmente irregular aqui no bairro. Vamos ver as imagens. Nessa semana, um homem foi flagrado fazendo descarte de lixo irregular no bairro Jardim São Jorge, na cidade de Hortolândia. Em plena luz do dia, num lote vago, ele tira todo o lixo e joga no lote. O lote vago é repleto de vários tipos de lixos e entulhos descartados de forma irregular por moradores e suspeitos da cidade. A prefeitura da cidade de Hortolândia orienta os moradores a fazer o descarte de lixos como esses nos PEVs espalhados em toda a cidade. O projeto de reciclagem funciona muito bem, mas a falta de consciência dos moradores atrapalha o andamento e, infelizmente, aumenta situações como essas de descarte irregular, deixando a cidade muito mais suja. Gente, que coisa, hein? Porque aqui em Hortolândia é uma vergonha quando a gente vê situações como essa, porque existem as PEVs, que são os postos de entrega voluntária, onde as pessoas podem ir até lá gratuitamente e descartar entulhos, restos de construção, organizado, gesso, madeira. Tem tudo isso. Todo bairro tem um espaço para isso. E aí você vê pessoas descartando lugar irregular. Gente, que barbaridade, que vergonha. Então essas pessoas devem ser identificadas e devem ser multadas, porque isso não pode acontecer. A gente vai continuar acompanhando e vamos cobrar das autoridades. Para você que está chegando aqui no Jornal da TV Hortolândia, a gente está nesse novo cenário e, por enquanto, enquanto o nosso Jornal da TV Hortolândia, nosso novo cenário, está sendo construído e acompanhando esse lindo pôr do sol aqui no Taquara Branca. E agora nós vamos falar sobre nove mulheres que foram presas na tarde desta segunda-feira, na cidade de Hortolândia, ao distribuírem jornais apócrifos. Esses jornais não têm assinatura, não sabem quem escreveu. E os jornais estão dizendo uma calúnia contra o vice, o candidato à vice-prefeitura da cidade de Hortolândia, o Carlos Ocafu. E uma notícia caluniosa, isso é crime. E elas podem responder e agora as autoridades querem saber de quem é a autoria desse jornal calunioso. Uma lástima, uma tragédia. Em pleno momento eleitoral, pessoas usando da imprensa como forma de difundir fake news contra os seus adversários ou contra outros políticos. Que vergonha, hein? Continuando aqui no Jornal da TV Hortolândia, tem agora uma matéria e uma situação tão trágica que aconteceu hoje. Um homem foi baleado, foi atendido, está lá no hospital Mário Covas, após fugir da polícia na rodovia SP-101. Vamos ver a matéria. Uma tentativa de assalto na manhã desta segunda-feira, na SP-101, terminou com um homem gravemente ferido. Ele teria tentado abordar uma vítima em uma moto. Um policial paisano, ao ver a atitude suspeita, logo disparou contra o assaltante que caiu no asfalto da rodovia. Ele foi atendido pela equipe médica e encaminhado ao hospital Mário Covas em estado grave. As últimas informações sobre o estado de saúde dele não foram divulgadas. Que coisa, hein? Violência está pegando fogo. E a TV Hortolândia mostra agora também um pouquinho de como que foi a 15ª parada LGBTQI+, que aconteceu nesse final de semana passado, na cidade de Indaiatuba. A equipe da TV Hortolândia esteve lá e traz os detalhes para você. O Érito Ribeiro explica para a gente, para o Brasil todo, que também vem prestigiar um pouquinho dessa parada, que reuniu milhares de pessoas e lotou as ruas aqui na cidade de Indaiatuba. Dá um arraso nessa parada. Queria agradecer ao povo de todos. É com muita luta que nós estamos nas ruas. E com o apoio de todos. Contra o racismo, contra o machismo e contra a LGBTfobia. Então hoje a LGBTfobia não é o principal tema da parada. Também os outros preconceitos. Também é a luta contra a violência das mulheres, né? Porque sem as mulheres nós não existimos. E também o tema da parada, que é exerça sua cidadania. Vote com sabedoria. Votar em pessoas que estão comprometidas com as nossas causas da diversidade. na luta contra todo tipo de preconceito e violência. Gente, olha o que eu encontrei aqui. Dandara, que look perfeito, mulher! Obrigada! O que você tem a me falar sobre Indaiatuba nessa parada? Lotadas as ruas aqui de Indaiatuba, hein? São 15 anos, né? 15 anos fazendo história, 15 anos colorindo a rua. 15 anos a gente lutando pelos nossos direitos. E a gente está aqui mais um ano para fazer história de novo, né? A gente não veio aqui pra casa, a gente não veio aqui à toa. E fala pra gente onde veio a ideia desse look maravilhoso. Esse look? É que eu levei a fama de ser a rainha de laranja, né? E aí agora eu só uso laranja e é isso. É a cor que combina comigo. Então é pele e tudo bem. E tá linda! Vamos continuar aqui na parada em Indaiatuba! E agora o Jornal da TV Hortolândia faz um brevíssimo intervalo. Depois do intervalo a gente vai trazer como que foi o final de semana aqui na cidade de Hortolândia com os candidatos à prefeitura. Você não pode perder o Jornal da TV Hortolândia. Volta em um minuto. A nova programação da TV Hortolândia vem com tudo. Estamos no ar, podcast, todas as quartas, a partir das nove da noite. Com a irreverência de Edson Ferreira. Esportes, empreendedorismo, política, cultura, assuntos controversos e muito mais. Estamos no ar, podcast, todas as quartas, às nove da noite, na TV Hortolândia Oficial da Cidade. Você está assistindo ao Jornal da TV Hortolândia Apoio Cultural. Novo Internet, a sua internet rápida. Junicar Auto Center. Casa Major, cama, mesa, banho, decorações e utilidades. Valorize o comércio de Nova América. Conheça agora os nossos apoiadores. Drogaria Popular. A sua drogaria completa no Nova América. Um melhor preço e atendimento de qualidade. Efraim Importes. Aqui tem de tudo. Novo de novo. Moda econômica. A revolução em brechó. LC Celulares. Assistência técnica. Seu celular quebrou, travou, não tem problema. Traga aqui que a gente resolve. RCNC. Moda esportiva. Camisas, bonés e shorts. Pensou em reformar ou construir? Pensou em WS e materiais de construção? Venha fechar negócio. Sempre bela calçados. Os seus pés merecem o melhor. Nelly Modas. Roupas para toda a família. Já estamos de volta com o Jornal da TV Hortolândia, acompanhando esse lindo pôr do sol. Você está vendo ao vivo aqui, passando das 6 horas da tarde, fim de tarde, início de noite aqui na cidade de Hortolândia. Ao vivo o Jornal da TV Hortolândia, trazendo as informações para você. Todos os dias, de segunda a quinta-feira, às 18 horas, eu estou aqui para levar informação com a veracidade dos fatos. E agora a gente vai ver como que foi esse final de semana aqui na cidade de Hortolândia. Dois candidatos enviaram material de divulgação para a gente. O primeiro foi o Zezé Gomes com o vice Cafu, que foram fazer caminhada lá no Parque do Horto. Vamos ver como que foi esse passeio. O Paulino vem para cá, porque o nosso compromisso também é com a região metropolitana, mas a gente está firme e forte aqui nas caminhadas do Prevente Zezé e Cafu, nessa empreitada linda, para a gente continuar, porque Hortolândia não pode? Viva Hortolândia! Iniciamos em 2017 com o nosso sempre e eterno prefeito Ângelo Perugini. O perdemos em 21, infelizmente no dia da mentira, e que poderia ter sido realmente uma grande mentira, o perdemos, mas o Zezé deu continuidade em tudo aquilo que tinha sido projetado, planejado, para o fim desses quatro anos. Estamos entregando quatro anos daquilo que prometemos como programa de governo, entregando tudo aquilo que prometemos. E a partir de amanhã, nós vamos começar a entregar para a cidade o programa de governo para os próximos quatro anos. A campanha que tem proposta para todas as áreas. Todas as áreas nós temos propostas e projetos. Na Hortolândia, pessoal, olha isso. Muito bem, outro candidato que mandou material para a gente aqui na TV Hortolândia foi o candidato Dr. Jorge Bulandi. Ele fez a caminhada com o seu vice, Eduardo Ricato, na região do Jardim Amanda. Vamos ver. E aí, pessoal, gostou. Muito carros, muito carros. Aqui todos nos recebem as suas casas. Um abraço, um joia. Parabilizando. É maravilhoso, Miguel. Receber esse carinho da população hortolândia. Eu tenho certeza. Dr. Jorge e Eduardo Ricato. Já virou. Já virou. É 22. Obrigado às nossas famílias, porque estão aí aguardando há mais anos e anos as filas de espera, exames e cirurgias. Só um médico vai poder salvar as nossas famílias de tudo o que está acontecendo aí. Obrigado pela presença de todos vocês. Vamos seguir nessa caminhada aqui, nessa carreata maravilhosa e levar mensagem para as famílias de Hortolândia que agora o governo vai ser 22. Hortolândia, vamos ler a luz de caneta. Vamos fazer uma mudinha e conversando lá. Viu? Tem um controlinho aí da troca do sol, não tem? Que legal. Gente, muito obrigado pela sua audinha. Se o Jornal da TV Hortolândia vai ficando por aqui, eu volto amanhã a partir das 18 horas com muitas informações. A gente vai terminando com as imagens aqui ao vivo desse pôr do sol aqui na região do Taquara Branca, na cidade de Hortolândia. Mais informações? Você continua conferindo nos nossos portais de notícias e nas nossas redes sociais e no canal 33.1 digital aqui da cidade de Hortolândia. Um grande abraço e até amanhã. Valorize o comércio de Nova América. Conheça agora os nossos apoiadores. Drogaria Popular. A sua drogaria completa no Nova América. Um melhor preço e atendimento de qualidade. Efraim Importes. Aqui tem de tudo. Novo de novo. Moda econômica. A revolução em brechó. LC Celulares. Assistência técnica. Seu celular quebrou? Travou? Não tem problema. Traga aqui que a gente resolve. RCNC. Moda esportiva. Camisas, bonés e shorts. Pensou em reformar ou construir? Pensou em WS e materiais de construção? Venha fechar negócio. Sempre bela calçados. Os seus pés merecem o melhor. Nili Modas. Roupas para toda a família.